Essa reunião aqui é um convite aos ministros da Arábia Saudita que já foram ao Brasil, votaram a visitar o Brasil. É um convite aos ministros brasileiros. É por isso que eu estou feliz com essa reunião. É porque quando eu cheguei na presidenta do Brasil em 2003, o Brasil não tinha nem 100 bilhões de balanço comercial. E eu acho que se o Brasil assumir a responsabilidade pelo tamanho que tem e pela importância que tem na geopolítica, eu queria dizer aos nossos ministros, aos nossos empresários aqui, a gente pode sonhar em 2030 a gente ter uma balanço comercial de um trilhão de dólares. A gente só faz as coisas se a gente acreditar. E a gente não pode sonhar pequeno, porque quem sonha pequeno realiza pequeno. Nós temos que sonhar grande para realizar as políticas grandes do tamanho da Arábia Saudita e do tamanho do Brasil. Eu quero dizer para vocês que volto para o Brasil com a certeza de que hoje esta reunião significa a construção de uma nova história na relação entre o Brasil e a Arábia Saudita.